Então, tô disponível. Moro no Jardim Botânico, perto de várias cachoeiras. Tô à procura de alguém. Pego várias cachoeiras. Pego várias cachoeiras. Opa, esse cara aí é teu amigo, né? Esse cara é teu amigo, eu tenho certeza disso, gente. Ô, Anitta, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que agora tá solteira, né? Como que você faz pra administrar os 20 contatinhos que você tem assim? É muito difícil, é um em cada país? Como que você faz? Eu gostaria muito de saber. É uma pergunta que o povo brasileiro quer saber. É mais fácil, vou melhorar a pergunta. É mais fácil administrar os seus contatinhos ou a sua carreira? A carreira, idiota. A carreira tem o controle. De contato eu não tenho. O que vai dar na cabeça dessas pessoas? Será que ela marca show onde tem o contatinho? Tipo, ah, quero pegar um carro de Cuiabá. Show em Cuiabá. Ah, da Colômbia. Tem uma transinha na Colômbia? Show na Colômbia. E ela vai indo atrás? Eu acho que é assim que funciona. Ai, Vitor Sarro, você quase acertou, viu? O país? Não, não o país, a dinâmica. É mais ou menos assim. Ah, entendi, entendi. É mais ou menos assim. Por isso que quando tem alguém eu fico mais focada no trabalho. E esse é o lado bom de ser solteira, livre, leve e solta. Isso aí. Cada cidade eu tenho que arrumar alguém. Bom, vamos lá. Aviso que eu vou junto com ela, tá bom? E o pior é que ele vai junto a esse filho da mãe. Eu sei que ele vai. E ele dá em cima das pessoas no meu show, cara. Que isso? É complicado, pai. É complicado, ele faz isso. Outro dia, a moça que arrumava o meu camarim, não sobrou nem pra ela. Que isso, Pai Nito? E ela ainda foi depois, atrás, quando a gente foi embora, foi atrás pra perguntar pra minha equipe onde tava meu pai. E ele nem o Instagram tinha ainda, pra você entender. Eita, agora é o Pai Nito. Ô gente, agora é vocês aqui. Recado pro contatinho. Vou dar uma oportunidade de ouro. Eu gostaria de falar pra vocês que... Você não, amor. Seu contatinho tá aqui com você. É isso? Eu queria gostar... Eu gostaria... Eu gostaria de avisar que contatinho, contrário do que as pessoas estão falando ali no vídeo, não é um namoro. Não é um noivo. Contatinho é aquela pessoa que você só pega pra você ir lá e... É o pente rala. Pá, 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 pá. E aí, acabou. Você fala... Ai, que delícia. Que lindo. Quero de novo. E aí você vai e procura outro pra você sentar igual a nossa música. Vamos lá. E aí? Manda o recado pro seu. Manda ele pro inferno. Fala que ele não respondeu. Ou então fala pra ele o que você quer de novo. Vamos lá. Vai. Ou ele ou ela. A gente não sabe. Quem aqui quer contar pro contato? Olha, vocês já tem vergonha do contato. Você tem um contato? Então vem cá, amor. Abaixa esse telefone pra gente não fazer uma propaganda de graça. Obrigada. Agora vai lá. Bom, meu contatinho é pra dizer que perdeu o Playboy. Ih, gente. Vai. Para de me enrolar e vê se aparece. Vai. Quem mais quer falar com o contatinho? Você? Meu contatinho, ele pensa que eu sou Uber. Que além de me comer, quer que o bike se pegue em casa ainda. Volta, volta. Volta, volta, por favor. Sensacional. Boa noite, mundão. E essa aí ganhou duas estrelas hoje. Boa noite, mundão. Que delícia. Eu sou bom, bom. Às vezes eu faço esses trabalhos de entrega, de... De entrega, mandar buscar, mandar... Pagar o aplicativo. Não, mandar buscar, mandar pegar, mandar voltar. Ai, que delícia, cara. Tchau, tchau, tchau.